Fala bons gamers YouTube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui para uma trollagem no Murder, exatamente, onde nós vamos fazer uma espada troll de iron, melhor falando de ferro. Mas antes, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito que é bastante importante. Então vamos entrar na partida que eu tô bastante ansioso pra fazer isso. Ok pessoal, começou aqui a partida e é o seguinte, eu sou o Murder, ou seja, lascou tudo, porque eu tenho a espada fake da minha skin e também a verdadeira. Então vamos lá começar a matar as pessoas, porque eu sou desses. Adeus moça, adeus mocinho, você também vai morrer pra mim. Opa, acha naturalmente, Timber Games, finge que nada está acontecendo com você. Hello, tchau. Matei, mochinho! Wow! Jesus amado, eu estou bastante nervoso, eu não vou mentir, porque eu não sei aonde estão as pessoas e isso me deixa bastante preocupado. Ai caramba! Pessoal, olá, tchau. Ai, 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 meu Deus do céu. Fiquei todo me tremendo agora, eu não vou mentir. Ele quase me acertou, seu perigoso. Eu tenho que tomar cuidado, porque agora ficou assim, né, meio que a arma dele aqui no chão. Qualquer um pode chegar e pegar, e aí vão me matar. Eu não posso morrer, eu puedo. Tem quantas pessoas? Só um? Poxa, só um carinha. Onde você está, amigo? Venha para a superfície. Eu preciso te avistar, carinha. Não fuja de mim, por favor. Isso é uma coisa muito chata do dia a dia. Não faça isso, porque são atitudes muito negativas. Mocinho, você vai ficar se escondendo de mim mesmo? Ah, não. Eu não posso deixar que isso aconteça, não. Meu filho, cadê tu? Ah, eu não estou encontrando ele não, gente. Ah, viu, Nick? Ele está ali, ele está ali. Olê, olá. Será que morreu? Eu queria tanto que você morresse. Se você não quer morrer por bem, assim vai morrer por mal. Não queria dizer nada não também, amiguinho. Eu acho que ele está nessa ilha. Ou já saiu também, né? Porque o cara está rápido. Hello. Acho melhor eu usar esse negocinho. E adeus. Uhul, gente. Ganhei aqui a primeira partida. Nem precisei usar o meu disfarce, porque eu era realmente o murder. Vou jogar agora a espada assim para cima. Ah, não deu tempo. Mas tranquilo. Perfeito. Começou mais uma partidinha para não perder o costume. Bem na marotagem. E eu sou um inocente. Mano, eu estou andando até mais rápido. Jesus amado. Estou incorporando o meu disfarce. Será mesmo? Oh, agora sim. Agora sim eu estou super perigosíssimo. Ha, 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 ha. Ho, 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 ho. Não, Tambor Games. Para com essa palhaçada, tá entendendo? Porque não está dando certo isso daí. Você não sabe fazer uma voz de mal. Você não sabe fazer sons de mal. Mas você tenta, né? Vai dar, gente. Eu nunca consigo. Eu nunca consigo. Eu quero scrap. Porque eu sou um murder bonzinho. Hum, será que existe isso, né? Será que existe murder bonzinhos? Eu acredito que não, gente. Ha, ha, ha. É sério. Não tem como isso. Ai, tem pessoas vindo para cá. Sai de perto de mim agora. Você sai. Tá entendendo? Vá, bora. Ah, você está correndo? É. Ha, ha, ha. As pessoas têm medo de mim. Eu me sinto tão legal assim, cara. Vá, bora. Isso mesmo. Corre de mim. Ele também está correndo muito rápido. Isso é preocupante. Porque eu estou falando para ele correr de mim. Mas, na verdade, eu posso correr dele também, né? Porque isso me deixou bastante assustado. Ah, não. Usou teleporte. Socorro. Ah, eu preciso sair daqui. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Eu só tenho duas scraps. Espera, eu escutei barulho. Surgiu alguma scrap por aqui. Não é possível. Não é possível. Aqui tem mais uma. Perfeito. Tenho três. Olha que avanço, Brasil. Três, quatro. Cinco. E corre de mim mesmo. Ah, o murder morreu. Curti isso. Fiquei feliz. Não vou mentir para vocês. Obrigado. As pessoas correram de mim. Não me assustaram. E eu aqui, ó. Brilhante, pleníssimo, vivo. Que maravilhoso. Bararambam, 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 clima de muito mistério e eu sou inocente novamente pra não perder o costume. Tudo bem que a primeira partida eu arrasei assim como murder. Já cheguei ganhando. Só pra honrar o meu título. Que fazia muito tempo que eu não jogava isso, inclusive. Então, assim. A gente tem que honrar de vez em quando. É, de vez em sempre, na verdade. E, mano, meu sprint tá bugando. Eu tô brincando mais rápido. Eu tô até feliz agora. Tô tão feliz. Tô entrando no espírito competitivo. Por isso que as pessoas estão correndo mais ainda de mim, cara. Porque eu tenho velocidade. Olha ele na velocidade. Nossa, até babei aqui. Me desculpem. Eu dei uma pequena babadinha. Quem nunca, né, gente? Não babou. De vez em quando a gente fala assim, aí. Voo um negócio. Mas o que acontece? Ah, esse cara me matou. Que chato. Pelo amor de Deus. Oxe. Você tem que destruir assim, com o meu disfarce mesmo. Destrói na minha cara. Eu tô bolado, chateado, magoado e ofendido. Aquela famigerada última partida pra fechar com chave de ouro. Ha, ha, ha. E se vocês querem mais esse minigame, deixa nos comentários. E parece que eu vou fechar com chave de muito assassinato, né? Não, gente. Vamos fechar com chave de muito assassinato. Porque nós somos desse. Adeus, amiguinho. Você acha que tá arrasando por aqui? Ah, pelo amor de Deus. Tá pensando o que da sua vida? Eu sou o senhor Thumbergames com disfarce. Só pra deixar assim bem claro. Claramente claro. Oi, moço. Eu sei que você vai querer atirar em mim. Mas eu não vou deixar que isso aconteça. Porque você já era. Já era. Pois é. 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 Você virou o jantar. Uh, uh. Você virou o jantar. Uh, uh. Eu tenho uma pena de atirar nas pessoas assim. Mas não tem como. Porque se eu não atirar, eu morro. Ah, sai daqui. Sai. Sai. Ai. Jesus. A minha faca está aqui em cima. O cara morreu. Que da hora. Que perninha. Não é não, menino. Você morreu. Ai, coitado. O coitadinho dele. Bum. Adeus, mozinho. Tem um lá em cima do teto. E agora que eu vi ele. Eu não tinha visto. Você acha que é o quê? Um broco? Você não é um broco, não. Você não é, não. Vem cá, moço. Assim, não vai dar certo esse negócio. Não vai dar certo. Você não pode ficar em cima. Você não pode. Você não vai. Vem seu de mim. Tchau. Me desculpa, tá bom? Mas é que é muito necessário fazer isso. E falta uma pessoinha. Só que eu não vi ela. Eu escutei dano. Ou foi minha impressão. É bem provável que seja coisa da minha cabeça. Porque assim, quando nós estamos em um momento tenso, vemos coisas que não existem. Mas eu vi um Nick sim lá em cima. Eu vi um Nick. Eu não estou ficando louco. Até onde eu sei, eu não estou endoidecendo. Não estou meio biruta. Eu vi sim uma pessoa lá. Eu vou até ali. Seja arriscado ou não, eu estou chegando. É bem provável que eu morra. É bem provável mesmo. Cadê? 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 Não se esconda de mim. Por favor. Isso é algo muito errado. Vou usar meu teleporte. Cadê a menina, gente? Ela sumiu. Ai, socorro. Sagrado coração de Jesus. Cadê tu, menina? Ai, ela sumiu, pessoal. Não estou encontrando. Eu estou ficando muito preocupado com isso. Porque assim, se eu não achar ela, ferrou. A minha vitória vai se acabar. E tem muito scrap para ela. Porque só tem tipo um jogador, então, né? Ai. A gente poderia conversar, né? Poderia falar assim, oi, vamos conversar? Vamos ser amigos? Mentira, ser amigos? Não, também não, né? Mas vamos conversar um pouquinho? Falar para ela. Oi. Vamos conversar um pouco. Chamei para o fight. Venha cá. Eu vou encontrá-la. Não estou achando. Será que eu devo chorar? Chamei. 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 Moça, aparece. Imagina. Que isso? Eu quero te dar um abraço. Dar um abraço. Talvez mortal ou não. Não sabemos, mas eu quero dar um abraço nela. Eu tenho certeza que ela vai tentar me matar. Estou bem nervoso. Talvez eu tenha que ficar bem na espreita também, para ver o que está acontecendo. Ai, está ali a moça. Oi. Ai, Jesus. Pode ser um abraço mortal? Pode ser um abraço mortal? Ai, eu não sei o que ela vai responder. Pode. Traidora. Eu sabia que eu não deveria confiar nela. Mas, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, não esqueçam de ler o vídeo no gostei, que é muito importante para o canal. E se inscreva, caso eu ainda não seja inscrito. Então é isso. Até os próximos vídeos. Tchau. Muaah. 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 Legenda Adriana Zanotto